No carro da Delegacia de Entorpecentes, que para em frente à central de flagrantes, quem chega ao gemado é Joel Damaceno da Silva, acusado de tráfico de drogas. Joel é a quinta pessoa presa na Operação Capital, deflagrada pela Delegacia de Entorpecentes. Com ele, foram apreendidas munições e uma balança de precisão. Para a polícia, Lorim, como é mais conhecido, trabalhava para o líder da quadrilha, Rafael Borges da Silva. Ele, no entanto, nega as acusações. Lorim, há quanto tempo você entregava esse material para o Rafael? Pouco tempo, pouco tempo. Está com um mês, mais ou menos. Eu peguei um dinheiro emprestado com ele para me fazer um tratamento de enxaqueca que eu tenho. Foi dois mil e pouco. Bom, e agora a casa caiu, mestre. Como é que vai ser? Mas eu não sabia que era droga, não, que eu entregava para ele, não. Está provado com monitoramento nosso, da DEP, nossa equipe de investigação, com a equipe de investigação do Núcleo de Inteligência da Secretaria de Segurança. E ele era mula do Rafael. Ele fazia, servia de mototáxi, mas pegava droga com o Rafael e entregava. A modalidade dessa quadrilha, da Operação Capital, é a delivery. A pessoa ligava e ia entregar onde a pessoa estivesse. Ele entregava o pacote, que ele disse que não sabia o que era, e voltava com dinheiro para o Rafael. E sempre era em festas, era em locais que não tinham boa reputação, e voltava. Aí ele disse, em depoimento, que na última vez que foi fazer esse corre para o Rafael, palavras dele, ele viu um pozinho branco. Mas achou, deve ser cocaína, mas eu vou entregar e trouxe o dinheiro novamente. Para ele, ele acha que não fez nada demais, mas para a polícia e para a justiça, ele fez. Ele fez parte do tráfico e se associou ao tráfico. A Operação Capital dá cumprimento a sete mandados de prisão. Nesta quarta-feira, as prisões aconteceram nas proximidades da Capelinha de Palha, zona sul de Teresina. Bem, dois ainda estão foragidos, mas temos quatro equipes da DEP atrás, diuturnamente. Como pegamos hoje o Joel, já por volta de meio-dia. Nós fomos dando cumprimento na Vila Irmã Dulce, na Rua Nódulo, na casa dele. Ele não se encontrava, estávamos no local de trabalho, corremos atrás e pegamos. Então, está faltando os outros dois, mas a polícia nas próximas horas vai fazer o seu papel, vai prendê-los. Pouco tempo depois, o delegado Cadena retorna à Central de Flagrantes com mais um mandado de prisão cumprido. Desta vez, contra Antônio de Souza Lima, que estava em um posto de gasolina no bairro Marquês. Não se encontrava, não se encontrava, não se encontrava.